Então, boa tarde, pessoal. Estamos juntos para mais um seminário. O nosso palestrante de hoje é o professor Fabiano Oliveira. Ele vai falar sobre modelos de gráfico de intervalo, em particular, sobre os comprimentos dos intervalos em um gráfico de intervalo. O Fabiano é, certamente, o maior especialista desse assunto na América Latina, provavelmente do mundo. Então, uma grande honra para a gente ter você falando sobre os assuntos para a gente, Fabiano. Legal. Vinícius, obrigado. Queria começar agradecendo o convite para falar sobre esse assunto que, como o Vinícius falou, eu gosto bastante, o problema da contagem de intervalo. Então, como o Vinícius também falou, eu vou compartilhar na tela. E eu estou com o tablet aqui, que usa a câmera, então eu vou perder. Vocês vão perder a minha imagem. Ou seja, não vão perder grandes coisas, não. Então, vai até melhorar. Então, só um minutinho aqui. Beleza. Bom, o título aqui está comprimentos, são os comprimentos dos intervalos de modelos, mas eu, na apresentação toda, eu acho que eu só uso comprimento aqui nessa primeira tela. Eu acabo usando o nome tamanho de intervalo. Então, vocês vão notar isso. Então, eu vou começar pelas definições mais básicas, o que é um grafo de intervalo. Eu acho que grafo de intervalo é bem conhecido. É bem possível que vá chover no molhado, mas em todo caso. Então, um grafo, ele é chamado grafo de intervalo. Esse grafo aqui é um grafo de intervalo, porque você consegue associar esse grafo com uma família de intervalos da reta real. Então, isso aqui é o desenho aqui representando vários intervalos. São intervalos da reta real. Onde começa, onde termina, não está aqui escrito na figura, mas é porque o que vai valer mesmo é a interseção dos intervalos, que a gente quer observar. Então, essa família aqui, esse grafo também é grafo de intervalos, se essa família é de tal forma que cada vértice corresponde ao intervalo da família, e dois intervalos são, se tem interseção não vazia, se os vértices correspondentes no grafo, aqui nesse caso aqui, o 6 e o 5, observe que eles são adjacentes. E isso é um 6 somente C. Então, nem todo gráfico é gráfico de intervalo. Um conceito, talvez um pouco menos conhecido, mas tão importante quanto, são as ordens de intervalo. Então, as ordens de intervalo, uma ordem, um conjunto parcialmente ordenado, aqui eu estou representando uma ordem pelo diagrama de Haas, as ordens são estruturas que modelam precedência, relações de precedência ou de preferência, são relações binárias transitivas e reflexivas. Esse aqui é o diagrama de Haas. Nesse diagrama aqui, um elemento precede outro nessa ordem, e você tem um caminho de baixo para cima. Então, por exemplo, aqui 2, nessa ordem, precede o 8. Porque tem um caminho de baixo para cima, mas 3 não precede o 4. Nem o 4 precede o 3, porque não tem esse caminho. Então, é uma forma, o diagrama de Haas é uma forma de modelar essas precedências. E essa ordem é chamada de intervalo, se também existe um modelo de intervalo, mas que essa ordem modela justamente a precedência entre os intervalos. Ou seja, é um elemento associado a cada intervalo da reta real, e, por exemplo, o intervalo 4 precede o intervalo 6 aqui, justamente porque, na ordem, o 4 precede o 6. E se não há precedência, como eu mostrei aqui, o 3 e o 4, então, porque os intervalos têm que ser intersectantes, por exemplo, esses dois aqui. Bom, em uma terminologia, a gente vai dizer que uma ordem concorda com o grafo, ambos de intervalo, se existe um modelo, no caso aqui do exemplo, esse modelo aqui, eu usei para comprovar que ambos, que a ordem é de intervalo e o grafo também. A gente vai dizer que a ordem, então, concorda com esse grafo. Bom, grafos e ordem de intervalo têm diversas aplicações aqui encontradas na literatura. Algumas são mais óbvias, óbvias, você pode logo imaginar em alocação de tarefas, porque parece um timeline, de começo e fim, são mais óbvias. Outras são menos óbvias, por exemplo, psicologia comportamental, utilizar grafo e ordem de intervalo lá. Mas eu vou falar, claro, sobre a parte mais de teoria, e teoria também é bem estudada. Então, eu coloquei aqui dezenas de artigos sobre ordem de intervalo e gráficos, mas certamente eu quis ser mais conservador, porque, se eu falar centenas de artigos, talvez eu não esteja mentindo. Tem muitos artigos sobre gráficos e ordem de intervalo. Aliás, tem um livro somente sobre eles, livro do Fischbach, somente sobre ordens de intervalo, gráficos de intervalo. Então, é um assunto bastante estudado. Aliás, alguns capítulos do livro do Fischbach é para estudar problemas sobre tamanhos dos intervalos, os comprimentos, e, em particular, o problema da contagem de intervalo. Então, contagem de intervalo é um problema de otimização bastante natural, que surgiria, acho que bastante naturalmente, que é, você tem modelos, um gráfico de intervalo que é um modelo, não é único, um gráfico de intervalo. Você pode variar, tem infinitos modelos. Por exemplo, esse aqui usa quatro tamanhos. Usa quatro tamanhos. É só a gente contar aqui. Tem um tamanho, dois, três, esse aqui é o quarto. Todos os outros são iguais a um desses quatro. Mas, se for necessário tentar diminuir o número de tamanhos distintos, por exemplo, no caso desse aqui, eu posso esticar um pouco esse intervalo aqui, posso transportar esse intervalo dois para cá, mantendo a adjacência com um, para continuar representando o mesmo gráfico. E aí, agora, esse extremo esquerdo do cinco aqui pode esticar, já que o dois não está mais aqui, esbarra nele, e aí produzir esse modelo aqui que a gente conta agora dois tamanhos distintos. E aí, é claro, eu vou querer saber se dá para fazer com o tamanho. Nesse caso aqui não vai dar para fazer com o tamanho. Então, essa é a contagem de intervalo. Esse nome é meio estranho, contagem de intervalo, parece que é N, um intervalo para cada vértice, mas não é isso. A contagem de intervalo é o menor número de intervalos, de tamanhos distintos que eu posso, que um grafo ou uma ordem consegue realizar com um modelo de intervalo. bom, então isso aqui está mais ou menos eu vou falar sobre uma coleção de problemas meio que categorizados nessas áreas aqui. Vou falar sobre a origem do problema, rapidamente, a origem, como ele surgiu. Vou falar sobre resultados que envolvam somente contagem de intervalo 1, contagem de intervalo 2 ou mais do que 2. Vou falar sobre uma abordagem que normalmente se usa, tentar caracterizar classes por subgrafos proibidos, problemas extremais envolvendo contagem de intervalo, limites algorítmicos da contagem de intervalo e falar sobre problemas em grafos com contagem de intervalo limitado. bom, o problema surgiu com uma tese de PHD da L.A. Bobs, ela disse que o problema foi sugerido por Ronald Graham, Ronald Graham é um matemático bastante famoso, está aqui a foto dele, essa aqui não é a silhueta verdadeira da Rochelle L.A. Bobs, eu procurei imagens dela na internet, não consegui achar, mas, então, ela foi a primeira que abordou o problema justamente na sua tese de doutorado, né, e problema sugerido por Graham, mas ele não foi orientador dela, tá, bom, essa, e a cronologia, esse aqui eu retirei da tese do Clavick de 2017, ele fez um timeline aqui que eu acho interessante, que mostra como que os resultados ocorreram dentro desse tema de contagem de intervalo, né, o que ele queria mostrar com esse timeline aqui é que existe um grande gap, praticamente de 85 até 2011, não houveram, não houve resultados nesse assunto, né, então, começou lá na década de 80, né, um problema sugerido pelo Graham, e a Leibovitz adotou na tese de doutorado dela, produziu alguns resultados aqui, em 82, e aí o Fishburne, que é o autor daquele livro que eu mostrei, ele publicou dois papers, né, sobre o assunto e um livro, um livro sobre o que eu mostrei e alguns capítulos devotados à contagem de intervalo. O Screen, em 84, também caracterizou os grafos de intervalo que admite o modelo 0 e 1, tamanho 0 e 1, pontos e intervalos unitários, e aí parou-se, parou-se um grande gap, eu fui orientado no meu doutorado pela Marcia Cerioli, o Jaime, e eu desenvolvi o meu tema de doutorado também nesse assunto, né, e aqui em 2011 a gente publicou alguns resultados do, foi quando eu estava finalizando meu doutorado, né, e aí outros resultados apareceram com o Dieter, né, que eu acho que muitos aqui conhecem, e também ele cita esse resultado aqui de lógica de primeira ordem aqui, checagem de modelo, porque tem alguns resultados parametrizados aí nessa área, tá, e tem alguns resultados do próprio Clavik aqui depois de 2017, né, do próprio 2017. É, bom, eu vou só usar, eu vou tentar ser um pouco informal, assim, para não ter muita notação, e a única notação que eu realmente vou usar é essa daqui, tá, então, é dado um modelo, daquele modelo, se eu chamar aquele modelo lá, família de intervalo da reta real de R, IC de R vai ser justamente a contagem de tamanhos distintos, quantos tamanhos distintos esse modelo tem. Aí a contagem de intervalo de uma ordem, então, portanto, vai ser denotada assim, tá, IC de P, ela é formalmente, então, você pega sobre todos os modelos de P, você toma o número de tamanhos e fica com o mínimo, tá, e análogo aqui para o intervalo de um grafo, tá, o mínimo é contagem de intervalo de modelo sobre todos os modelos desse grafo. E uma observação já é que se uma ordem concorda com o grafo, ou seja, tem um modelo que representa ambos, então, a contagem de intervalo desse grafo necessariamente é menor ou igual àquela da ordem, né, e isso vem do fato de que o grafo, todo o modelo dessa ordem vai ser, na verdade, o modelo desse grafo também, basta ter um, todos são, tá, só que o grafo permite, dado dois intervalos não intersectantes, você pode, num outro modelo, você pode trocar os trabalhos de ordem, né, a ordem justamente não pode fazer isso, tá, então, no fundo, você tem mais modelos de, para o grafo do que para a ordem, sendo assim, você pode, eventualmente, diminuir o intervalo trocando a ordem, tá, dos intervalos. Bom, o conceito central que começa, que praticamente está presente em todos os trabalhos de contagem de intervalo é o conceito de intervalos alinhados, tá, esse aqui é um, geralmente um ponto-chave, né, nos trabalhos, em todos. É, o intervalo A aqui está ninhado em B, a gente diz que vai estar ninhado, porque não só ele está incluído em B, mas, mas também tem a presença desses outros dois intervalos aqui, chamar de x e y aqui, que, é, é, com essa relação aqui de intersecção, tá, então B intersecta x, A e B, A e Y, e x, A e Y formam um independente, tá, e a gente vai dizer, então, que o A está ninhado em B, né, e a consequência disso para tamanhos é natural, né, é meio clara, que, é, em qualquer modelo aqui, se eu mantiver a ordem desses intervalos tal qual está aqui, né, é, o tamanho de A tem que ser menor do que o tamanho de B, né, se eu tentar esticar aqui, aumentar o tamanho de A para tentar fazer igual ao tamanho de B, eu vou ter que empurrar, já que eu não posso ter interseção com esse Y aqui, empurrar esse Y para fora de B, o que não é possível, B tem que continuar tendo interseção com Y. Isso acontece também do outro lado, né, então, não tem como, né, mas, se eu trocar a ordem dos intervalos, né, se eu trocar a ordem, aí sim, aí, por exemplo, se eu trocar de ordem o X com A, aí o A pode ficar do mesmo tamanho que B, esticando para a esquerda, mas aí o X é que vai ficar aninhado, né, então, essa relação, ela não é, para a ordem é determinante, no tamanho de A que ser menor do que B, para gráfico, isso ainda não é, ainda posso mudar a ordem, mas, de qualquer forma, existe, tem relação com o número de tamanhos final do gráfico, né, então, você tem agora uma cadeia de aninhamento, assim, né, tem uma cadeia de aninhamento, se você pega a maior cadeia, pega essa cadeia, você tem o tamanho do primeiro, o mínimo lá da cadeia, tem que ser, o tamanho dele tem que ser menor do que o próximo, etc, então, você tem aí K, se a cadeia tem tamanho K, você tem K tamanhos diferentes aí sendo empregados no modelo, né, e isso é um limite inferior, pode ser que tenha outras razões para aumentar o número de tamanhos, tá, mas essa é uma, certamente é um limite inferior, tá, então, sendo assim, você define o que é uma profundidade de aninhamento, tanto para a ordem, quanto para a grafo, tá, para a ordem, é só observar o modelo, e olhar nesse modelo, a maior cadeia de aninhamento, tá, já para a grafo, é um pouco mais complicado, porque o grafo, ele pode variar a profundidade de aninhamento dele, se você trocar a ordem dos intervalos, tá, então, você define a profundidade de aninhamento do grafo, como você varia sobre todos os modelos do grafo, pega a profundidade de aninhamento de cada ordem, que é a máxima cadeia que você encontra ali, de cada modelo, desculpe, e fica com o mínimo, é o menor aninhamento que você consegue, o modelo que você minimiza esse aninhamento, tá, eles, para o interval count, esse parâmetro aí é um lower bound, mas ele é muito estudado por si só, tá, esse aninhamento, então é definido, por exemplo, na literatura, os key nestas interval graphs, tá, que são aqueles que, é, possuem, é, existe um modelo para eles que, não tem cadeias de aninhamento maiores do que cá, eles conseguem ser representados com modelos até cá, né, é, bom, e a relação importante com interval count é essa, que o interval count de uma ordem, então, é maior ou igual a sua profundidade de aninhamento, tá, dessa ordem, profundidade de aninhamento, essa ordem, e o mesmo vale para o grafo, legal? É, então, só como exemplo aqui, é, você tem esse grafo, essa ordem, né, que é aqueles do exemplo inicial, então, por exemplo, esse modelo aqui, ele utiliza três tamanhos, né, então, por um lado, o interval count dessa ordem aí, associado a esse modelo, não pode ser maior do que três, três já é suficiente para representar, por outro lado, tem uma cadeia de aninhamento aqui, de tamanho três, tá, três, então, como o limite inferior é maior ou igual a três, então, é três o interval count, certamente, tá, já para o grafo, a gente viu que tinha um modelo ainda menor, né, mudando aí a ordem dos intervalos, que era tamanho dois, e novamente, como tem uma cadeia de aninhamento aqui, de tamanho dois, é, é o mínimo que dá para fazer para esse grafo, então, o interval count desse grafo realmente é dois, né, e aí, a gente vê que o interval count do grafo, realmente é menor ou igual ao da ordem, né, só com um exemplo daquela relação, bom, a profundidade de aninhamento de um grafo G, é, que eu tenho que minimizar sobre todos os possíveis modelos, dá para ser determinado em tempo polinomial, tá, então, o primeiro resultado nesse sentido, né, foi em 2012, é, e esse resultado, ele foi melhorado, em 2019, por Clavick e outros autores, é, e aqui está polinomial, porque era um polinomial, certamente, grande, tá, não era alguma coisa muito prática, então, eles propuseram aqui, no caso do Clavick, um algoritmo de tempo linear, tá, para determinar, então, você consegue resolver esse problema, reconhecer se um grafo é key method, né, determinando a profundidade de aninhamento dele, e isso é um lower bound para o problema de interval count, tá, é, bom, alguns já devem ter notado que, o problema de interval count 1, ele é bem conhecido, na verdade, ele é equivalente a reconhecer se um grafo é, intervalo unitário, né, é, é, você pode pegar um modelo, você, exigir que tem, todos os tamanhos sejam iguais, né, tenha somente um tamanho distinto, que você, você sempre pode comprimir, ou expandir proporcionalmente todos os intervalos, bom, para formar outro modelo, e fazê-los todos ficarem com, com, com tamanho 1, né, então, é equivalente a ser unit, e aí tem vários algoritmos de reconhecimento, né, desde umas mais antigos aqui, alguns mais modernos, né, tem a própria Celina, é um dos algoritmos da, da literatura aí, para reconhecer grafo de intervalo unitário, é, também por subgrafos proibidos, tem uma caracterização antiga, né, o Robert, interval count é 1, sem somente ser, o grafo é livre de count 3, tá, e aqui, deixa eu só fazer um aviso que eu não fiz no início, quando eu falo grafo, aqui nessa apresentação toda, eu sempre estou me referindo a grafo de intervalo, tá, porque, o problema grafo de intervalo não está definido para as outras classes, então, quando eu digo, por exemplo, que o grafo é count 3, livre de count 3, na verdade, é grafos de intervalo, certo, se eu falar que um grafo é de determinada classe, ele é, na verdade, daquela classe, interseção intervalo, tá, então, para mim, grafo aqui é só grafo intervalo, tá, não, não interessa qualquer outro tipo de grafo, bom, agora, em contraste aqui, para qualquer K maior ou igual a 2, o problema está em aberto, a complexidade de decidir se o intervalo count de um grafo ou de uma ordem igual a K, é um problema em aberto, desde que foi definido, né, e o que a gente tem na literatura agora, no fundo, que é o que eu vou começar a apresentar, são várias tentativas de tentar, de resolver casos particulares, tentando particularizar, tentar restringir o problema, para ver se consegue resolver, ou não, mostrando que o problema ainda fica difícil, tá, aqui, desculpa, não é difícil NP completo, aqui é, não se sabe a complexidade, tá, está em aberto, então, só para mostrar que o intervalo count, de fato, pode crescer, ser arbitrariamente grande, né, se você quiser, é um exemplo bem simples de ver, é você, essa família de grafos aqui, GK, o intervalo count dela é K, para qualquer K, né, e essa família é definida assim, o G1, é um, um vértice só, tem que ter um intervalo, vai ter que ter um tamanho, né, então, realmente tem que ter um tamanho, é o intervalo count dele, e se, e o GK, ele vai ser definido, é, aqui, recursivamente, né, é, você pega três cópias de juntas, do GK menos 1, aí acrescenta um universal, a todo, a essas três cópias, então, aqui por, se você supõe, aqui por, que, o GK menos 1 tem intervalo count, realmente K menos 1, né, então, esse universal aqui, ele é obrigado a cobrir todos os intervalos dessa, dessa cópia do meio aqui, e aí vai precisar de K, tamanhos, e mais do que K, não é necessário, então, realmente, o intervalo count dele, do GK, é K, né, mas, na verdade, esse exemplo aqui, ele, é um pouco, é, sem graça, no, no, no intervalo count, porque, ele também é um exemplo, de que um grafo, ele, quem nesta, né, o que, esse K pode crescer arbitrariamente, porque, o que eu estou fazendo aqui, é crescendo esse lower bound, então, o motivo principal, que detém intervalo count K, é, 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 é ser, quem nesta, né, e aí, a pergunta natural é, então, será que não é o caso, né, de que, é igual a K method, né, mas não é, tá, e aí, os exemplos ficam um pouco mais complicados, né, mas eu vou mostrar um aqui, só para, para mostrar que isso é verdade, tá, é, então, é, ou seja, que o intervalo count, ele pode crescer, arbitrariamente, mesmo com profundidade de alinhamento constante, tá, pode descolar bastante do lower bound, então, só um exemplo, né, é, então, você toma esse modelo aqui, eu destaquei alguns intervalos, tá, que está em achurada, esses intervalos, eles estão destacados, porque todos eles estão alinhados em algum outro, tá, então, por exemplo, esse intervalo aqui, está alinhado nesse, tá, esse está alinhado nesse outro aqui, esse está alinhado nesse, tá, todos eles estão, estão alinhados aqui, então, portanto, é, eles tem que ter um, não pode ter o maior tamanho do grafo, tá, aqui, como tem dois tamanhos só, sendo representados, então, os achurados, tem que ter o menor tamanho, e, na verdade, nem todos aqui, que estão maiores, precisavam ter o maior, esses que estão na ponta aqui, pode ter o maior, pode ter o menor, não faz diferença, mas, certamente, esses que alinham, esses que estão aqui, ó, que estão alinhando, esses tem que ter o maior tamanho, tá, porque estão alinhando algum intervalo, é, bom, e daí, daí o seguinte, se eu tentar estudar a relação do menor tamanho para o maior tamanho, então, imagina que eu vou começar a manter o maior tamanho fixo aqui nessa representação, e vou começar a diminuir o menor tamanho, então, dá para ver que se eu começar a diminuir aqui, ó, tem uma hora que eu vou ter problemas, porque, um, os menores, eles vão tentar sair de cima do outro, e não pode acontecer isso, né, então, no limite, se eu tentar representar esse intervalo aqui embaixo, aqui, no limite, vai acontecer que esses três camaradas aqui, que estão aqui passando por cima, eles vão ficar esticadinhos aqui, e não pode diminuir mais do que isso, porque senão eles vão perder a interseção, com intervalos que estão aqui do lado de fora, tá, quando estiver bem justo, então, se diminuir mais do que isso, vai perder, então, isso é um argumento que o menor tamanho tem que ser maior do que um terço do tamanho maior, se for menor do que esse, ele não vai conseguir montar a representação, tá, bom, pois bem, isso por um lado, eu posso agora, pegar um outro pedaço do modelo, que eu não estou mostrando, mas vou mostrar agora, que é esse pedaço aqui, suponho que isso aqui seja uma outra componente conexa, tá, do grafo, então, esse grafo é composto dessas duas componentes conexas, e agora, com argumentos aqui parecidos, eu consigo argumentar que o menor tamanho tem que ser menor do que um quarto do tamanho do maior, então, se eu tentar agora, compatibilizar, os dois tamanhos, do de cima e o de baixo, o menor, tem o mesmo tamanho do menor, e o maior com o maior, eu não consigo, porque essas duas relações aqui, a interseção delas é nula, não tem como fazer, tá, o menor ser maior que um terço, e o menor que um quarto do maior, então, a conclusão é que dá para fazer com três tamanhos, então, o interval count desse grafo aqui é três, tá, mas a profundidade de alinhamento é mantida em duas, tá, não tem mais do que três, e ela é interessante, mostra também outro, esse exemplo também é interessante para mostrar que, se, o interval count de um grafo desconexo, não é o maior interval count de cada componente conexa, tá, porque aqui, cada componente conexa tem dois, interval count de dois, e o grafo inteiro tem três, porque não dá para compatibilizar os tamanhos, tá, bom, no fundo, Fitchman também mostrou agora, mostrou exemplos mais elaborados, tá, de uma família infinita, de grafos com profundidade de alinhamento dois, mas que o interval count cresce arbitrariamente, tá, então, realmente tem que levar isso em conta. Bom, falando sobre interval count dois, né, a Lei Bobbitt mostrou na, na, é, que, agora restringindo a classe de grafo, vamos tentar restringir a classe e ver como é que o interval count dá para, para determinar, então, se você limita a árvore, né, mais uma vez, a árvore, interseção e intervalo, tá, restringe o grafo de árvore, threshold, o livre de K13, exceto pela remoção de um vértice, tá, ou seja, quase K13 free, você tem que remover um vértice, aí sim ele fica livre de K13. Então, todas essas classes aí são interval count limitado a dois. Aí, outro estudo, bom, vamos pensar em contagem de intervalo dois, mas agora eu quero estudar se um grafo pode admitir modelo com dois tamanhos particulares, A e B, modelo A e B é isso, se você tem um modelo que tem menor tamanho é A, o maior é B, e a classe lena AB é a classe dos grafos que admite o modelo AB, tá, então você está particularizando, restringindo ali o interval count dois, porque você não está permitindo variar os tamanhos, você está fixando os tamanhos que a B admite uma representação. Então, esse problema, por exemplo, para essa literatura, o screen caracterizou, a classe LEN 01, em tempo N³, mas mais recentemente, o Jaime e o Dieter propuseram algoritmo linear para fazer esse reconhecimento. A Anne Trank, que é uma coautora do Colombique, conhecida, e outros autores também caracterizaram, eles caracterizaram recentemente a classe do LEN 02, por subgrafos proibidos, mas aqui não é geral ainda não, é assumindo que você tem uma pré-atribuição de tamanhos aos vértices, então, você quer tamanhos 1 e 2, mas mais do que isso, é que aqui esses vértices tenham tamanho 1, e essa outra parte tem tamanho 2, tá, então, aí, se você faz essa pré-atribuição, ela tem uma família de subgrafos proibidos, para determinar se dá ou não dá para fazer, tá, os proibidos são rotulados, é isso? Exatamente, exatamente. Bom, a Lívia, no contexto do doutorado dela, nós queríamos estudar, essa clara, essa clara, esses LEN AB aqui, variando todos os possíveis AB, infinitas classes aí, o diagrama de inclusão, como é que fica, será que, variando esse AB, ele fica LEN AB igual a LEN de A linha B'', para alguma linha B'', ou se está incluído, como é que fica o diagrama de inclusão dessas classes, né? Então, naturalmente, o LEN de AB, se eu multiplicar a A e B, uma mesma constante K aqui, fazer, ou seja, fazer os tamanhos serem proporcionais, aumentar proporcionalmente, ou diminuir proporcionalmente, aí a classe é a mesma, né? Tudo que você consegue representar com A e B, você vai conseguir representar com AKBK, só por um fator K multiplicar. Então, o que é interessante é testar essas duplas aqui de tamanhos, mas não guardem proporções, tá? Ou seja, quando B' dividido por A'', é diferente de B dividido por A, tá? E aí, eu acho que, de maneira um pouco surpreendente, não foi essa a nossa intuição no início, né? É que sempre, se você pegar qualquer par, onde não se guarda proporcionalidade, que esse é o caso trivial, tem uma prova que mostra que existe um grafo nessa classe que consegue ser representado com a linha B', mas não consegue ser representado por A e B, tá? Ou seja, todas as outras classes são incomparáveis. Tem exemplos próprios, tá? Nenhuma está incluída em nenhuma. É um resultado um pouco, acho que um pouco surpreendente. Ainda sobre quantagem intervalo 2, é um resultado que, na época, me impressionou bastante, ainda me impressiona, na verdade, que é, mostra a natureza diferente desse problema, se é que a gente pode falar assim, é, o Fischmann, ele estudou, ele definiu, ele quis estudar a seguinte função, ele chamou de conjunto de bicicleta, é o seguinte, eu pego modelo de tamanho 2, tá? Se eu pegar modelo de tamanho 2, eu sempre posso expandir, ou comprimir, até que o menor tamanho fique igual a 1, tá? E aí eu observo o tamanho que ficou do maior tamanho, maior tamanho. E agora eu gero o conjunto, dentre todos os possíveis modelos, de todos os maiores tamanhos que foram encontrados. Então, esses são os conjuntos admissíveis para o maior tamanho, quando o menor é fixado em 1, né? E aí ele quis estudar, dado um grafo, então, qual é o conjunto admissível para o maior tamanho desse grafo, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a estrela K1R, quem é o conjunto admissível dela? Então, a estrela K1R, você tem lá 1, 2, etc, R, independente, universal. Então, se você fixar todo mundo aqui em 1, que é o menor tamanho, esse aqui vai ter que ser o maior tamanho, ele precisa de, no mínimo, comprimento tamanho R-2, né? Para cobrir todos isso aqui no meio, em qualquer Y acima de R-2, certo, né? E qualquer tamanho maior do que R-2 também serve, é só crescer esse intervalo universal até o infinito, tá? Então, no fundo, esse conjunto, ele passa a ser um intervalo da reta real, né? Um intervalo aberto aqui, R-2, com R-2 não dá, mas qualquer Y a mais dá. E vai até o infinito, qualquer tamanho é admissível, tá? Esse é o caso da estrela, mas, em geral, como é que eu determino esse conjunto admissível, né? Então, por exemplo, um autor famoso também, o Trotter, né? Que tem um livro sobre dimensão de ordens, ele conjecturou que esse tamanho, que esse conjunto admissível aí do Fispa seria um intervalo real, tá? Ou seja, um intervalo tal como foi esse aqui, ó, é um intervalo real. Ou seja, a partir de um mínimo é possível representar e aí vai dando continuamente para representar todo o tamanho e vai ter uma hora que para e acabou, tá? E aí está em aberto, aí podia ser talvez intervalos abertos, fechados, se ele não entrou no método. É um intervalo, é isso que ele falou, tá? E o resultado do Fispa que eu achei, acho surpreendente, que ele desprovou a conjectura, tá? E mostrou uma família de grafos que o conjunto admissível, o conjunto admissível é uma união de intervalos da reta real, de junta. Ou seja, você tem grafos aqui para o qual o conjunto admissível é, se eu colocar aqui os reais aqui, ele começa podendo se representar o maior tamanho num certo valor e aí pode, 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 aí não pode mais. Só que não para aí. Aí lá pela frente ele pode de novo. Ele pode, 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 agora não pode mais. E vai tendo buracos aqui, buracos em regiões que você não pode representar, mas lá na frente você pode de novo. E mais, os exemplos do Fispa são construtivos assim, você pede quantos intervalos abertos de juntos você quer. E ele mostra um exemplo que vai ter aquele monte de buracos. Então, são bem legais. O próprio Graha inicialmente conjecturou alguma coisa sobre contagem de intervalos geral. Ele disse o seguinte, que é uma coisa que eu acho que é bastante natural para todos, que é se você tirar um vértice do grafo e der um intervalo de cá, então é porque o intervalo do grafo original não era maior do que cá mais um. Ou seja, você não pode tirar um vértice e cair mais de uma unidade do intervalo ou em outras palavras ainda, quando você acrescenta um intervalo quando você acrescenta um vértice um novo intervalo você não pode crescer mais do que um. É estranho isso. Mas a lei Bovitz ela desprovou e na verdade ela mostrou que é verdade mas só quando o cá é igual a um. Ou seja, se você tira um vértice ele cai para intervalo um intervalo unitário então é porque você veio de um modelo intervalo count 2. Ok. Mas ela mostrou uma família também de grafos que você tirando um vértice especial o intervalo count cai de 2. O exemplo esse aqui é um dos menorzinhos aqui da família dela. Então os exemplos não são pequenos mas esse aqui é o vértice especial. Então quando tira a contagem de intervalo cai mais do que uma unidade. também um pouco surpreendente. Aliás uma curiosidade que esse autor Peck aqui foi me chamada atenção um tempo atrás pela Celina a Celina ela me perguntou se eu já tinha notado que esse Peck aqui que estava na Qualeibov disse ela não é ele não é um autor real ele é um pseudônimo tá o Peck na Wikipedia fala que esse GW Peck era um pseudônimo que do grupo do Graham do Douglas West do Paul Erdos entre outros aqui eles usavam esse pseudônimo para pegar são as iniciais de todos eles né então isso aqui eu entendi né não sei se é verdade que eles colocaram esse pseudônimo aqui porque ele sugeriu o trabalho foi incluído no trabalho talvez tenha discutido com outras pessoas né então não quis colocar o nome dele colocou o pseudônimo né por muito tempo eu não tinha notado isso né Celina chamou atenção bom sobre subgrafos proibidos né essa abordagem tem um resultado de maneira geral né mas não é muito enfim não é muito esclarecedor né ele só diz o seguinte o Fischmann mostrou o seguinte que se você se você tem uma lista de subgrafos proibidos que caracterizam interval count k então essa lista tem que ser infinita tá é o que ele tem o resultado e claro isso aqui contrastando com interval count 1 né que só tem um proibido que é o k13 tá já pra 2 essa lista tem que ser infinita tá bom agora voltando a interval count k mas agora restrito a classe né então no meu doutorado eu trabalhei com essa classe do extended bull free tá grafos livres de touro estendido né então o que é um touro estendido isso aqui é um touro né o grafo touro e o touro estendido é quando você troca esse p2 aqui por um caminho aqui de qualquer tamanho tá então pra esse pra esse pra grafos livres desses grafos pode parecer meio restrito mas ainda assim o contagem de intervalo cresce arbitrariamente tá pra essa classe é é então nós apresentamos na verdade um algoritmo pra reconhecer tá essa contagem de intervalo né então isso aqui por exemplo é um diagrama que ainda tá bastante atualizado né das classes assim que foram estudadas o contagem de intervalo restrito a classe interval count geral tá é dessas aqui só o touro estendido e os grafos trivialmente perfeitos é que estão resolvidos e que o interval count cresce arbitrariamente as outras que estão aqui são resultados do tipo menor igual a 2 né tudo constante bom outro outro modelo aqui é outro problema né que é parecido com contagem de intervalo mas não é exatamente igual é o problema da atribuição de tamanho então a entrada do problema é um grafo e eu te dou um tamanho pra cada vértice eu quero saber se existe um modelo com aquele tamanho esse problema aqui que se assemelha se aproxima muito de interval count ele foi provado por CNP completo tá ele se aproxima porque se você dá um tamanho pra cada intervalo em outras palavras você tá dando quantos tamanhos distintos haverão tá mas a questão é que você também tá determinando o tamanho você não tá dando liberdade de de escolher pra aquele interval count outros tamanhos né então se assemelha mas não é idêntico então um outro problema com que nós que nós trabalhamos foi é baseado nesse resultado né tentar restringir pra uma bipartição então dado um grafo e uma bipartição dos dos conjuntos de vértices eu quero saber se se é existe um modelo né onde todos os os tamanhos dos vértices que estão em A tem o mesmo tamanho e todos que estão em B tem um segundo tamanho tá é esse problema aqui é é junto com o trabalho em conjunto né com o Jôs o Christian assim é o Dieter e o Jaime é a gente mostrou que dá pra resolver eficientemente quando é é o grafo induzido por A e por B são conexos tá então é são conexos e a a a o problema a gente é envolve uma programação linear tá então pra ordens se você muda de grafo pra ordens aí é fácil resolver porque a ordem você consegue mostrar uma formulação de programação linear que cuja solução é a resposta do problema diretamente então polinomial a partir daí pra grafo não dá pra aplicar diretamente essa essa formulação porque aqui você depende que a ordem entre os intervalos não interceptantes tem que estar bem definida pra você montar o modelo né então e aí você reduzir do grafo pra ordem é um problema porque você tem um exponencial de ordens que concorda com aquele grafo mas aí o restante do trabalho era justamente mostrar que dá pra você se concentrar no número quadrático de ordens ao invés de todas as exponenciais então um número quadrático de ordens e aí você se reduz usa o problema então a rodar pra grafo um número quadrático de ordem aí usando programação linear a conectividade necessária pra limitar exatamente exatamente a conectividade entra justamente na hora de limitar isso bom e um outro trabalho que está relacionado também ao trabalho de Lívia de doutorado é um trabalho que Fischmann a propósito Fischmann ele é um autor que foi acho que ativou bastante esse assunto tem um livro um capítulo sobre isso ele faleceu agora infelizmente agora esse ano 2021 tem alguns meses o Fischmann em 1985 ele também propôs uma conjectura ele estudou um problema extremal que é o seguinte eu te dou uma contagem de intervalo cá e eu quero saber então eu quero realizar uma contagem de intervalo 10 se eu tiver poucos intervalos provavelmente eu não vou conseguir fazer isso eu tenho que ter pelo mínimo 10 mas se eu tiver 10 não vai dar tem que ter um pouco mais do que 10 e aí ele quer a menor ordem ou o menor grafo que você consegue dali sacar um exemplo com aquele número de intervalos daquela ordem daquele grafo que realiza um intervalo cá então isso dá esse problema extremal e aí você tem a versão ordem e a versão grafo que é o menor ordem e o menor grafo e novamente existe uma relação que o da ordem tem que ser menor ou igual ao do grafo ele o Fischmann ele provou que isso aqui tem que estar entre 2k e 3k menos 2 ou seja esse menor dá para a ordem a menor ordem o número de vértices dela está entre o dobro e o triplo do intervalo que você está querendo e ele provou isso e conjecturou que ele achava que era igual a 3k menos 2 não estava no intervalo era exatamente igual a 3k menos 2 e ele provou isso para k menor igual a 7 mas deixou em aberto para k maior que 7 e nós decidimos estudar uma versão restringindo para algumas classes de grafo para verificar já que tudo está em aberto vamos tentar restringir para algumas classes então você introduz aqui o C que é a mesma coisa só que com as ordens alguns grafos restritam a certas classes então um resultado recente também que para grafos split e trivialmente perfeito de fato a conjectura se verifica para essas duas classes a conjectura se verifica e também determinamos para grafo para grafo não tinha nenhum resultado era só porque já que definiu para ordem definiu para grafo também mas não tinha nenhum resultado para grafo nem conjectura nem limites então a gente determinou também para grafo o que é interessante porque mostra que o menor grafo split ele tem quase o mesmo número de vértices que a menor ordem a diferença de um só mas já trivialmente perfeito a menor ordem ainda é linear no interval count mas o menor grafo é um exponencial no interval count o menor possível consegue realizar bom e finalizando só um outro problema também que a gente trabalhou recente que é já que está em aberto tentar resolver algoritmicamente dar pelo menos um limite superior claro que não seja muito que seja perto do real se possível experimentalmente então a gente propôs uma uma programação quadrática foi usada que o resultado dessa programação quadrática ela é limite superior para a contagem de intervalos e aí nós verificamos empiricamente que essa formulação é próxima dos valores reais para os exemplos que nós experimentamos então está aqui uma tabela a formulação são duas formulações eu vou apresentar uma só é basicamente aquela mesma formulação da programação linear que eu apresentei antes ali no contexto do outro trabalho só que agora a função objetivo que nós usamos a função objetivo é uma função objetivo quadrática então uma formulação quadrática ela tem ela ainda é interessante porque quando a gente coloca em formato matricial essa função objetiva e lá tem uma matriz que fica associada as variáveis se essa matriz é definida positiva então ainda assim o problema de promoção quadrática que é NP completo NP difícil em geral NP completo passa a ser polinomial ainda é polinomial e no caso dessa matriz associada a essa função objetiva ela é definida positiva ou seja dá para resolver esse problema aqui ainda com um algoritmo em tempo polinomial pontos interiores aquelas mesmas técnicas para a promoção linear o problema é convexo aquilo tudo que precisa para manter a polinomialidade bom então a gente testou isso aqui se essa função objetiva funciona e aqui a gente pegou vários exemplos de grafos que aparecem na literatura na teoria da literatura que são chaves em algum contexto e a gente sabia o número de vértices e sabia porque está estudando literatura qual é o intervalcount real dele dessa ordem e aí essa função objetiva que mostrei para vocês ela dava valores muito próximos ou iguais e ela podia errar bastante porque veja aqui tem 43 vértices a princípio ela podia dar 43 aqui cada um com tamanho diferente mas não é o que a gente observa mesmo assim existem exemplos que descolou então por exemplo o Fishburne tem um exemplo aqui com intervalcount não era calculado lá pelo Fishburne mas era pelo menos 3 certamente e o nosso limite deu 7 então pode estar descolado de fato mas enfim a gente vai continuar ainda um trabalho em andamento para verificar se realmente funciona ou se tem alguma classe de grafo no fundo que a gente quer estudar é se tem alguma classe de grafo para o qual alguma formulação quadrática dessa consegue resolver o plano do intervalcount talvez não geral mas para alguma classe restrita dá para mostrar que sim de fato aqui o último problema é que tudo o que eu falei até agora foi sobre problema de reconhecimento você deve ter notado reconhecer a contagem de intervalos e se você pega problemas em geral clique máxima conjunto independente que são NP completos em geral e tenta a abordagem de verificar quando restritos a grafos de intervalo com intervalcount limitado que seria uma possível abordagem não existem problemas e tem uma boa razão para não existir ou pelo menos não existir até recentemente tem uma boa razão porque quando você olha por exemplo aqui é o o graph class lá do do Branson na página quando você filtra os problemas aqueles problemas que estão lá catalogados para grafo de intervalo e grafo de intervalo unitário não deve dar dano para ver muito bem mas eu vou destacar aqui cada linha aqui é um problema diferente a gente vê um monte de verdinho aqui um monte de verdinho esses verdinhos são todos os problemas quando os problemas difíceis quando restritos a grafo de intervalo ou limitário são todos na grande maioria lineares inclusive então você não tem motivação para continuar restringindo para agora grafo de intervalo com intervalo limitado talvez algum aqui que tem um verdinho mais escuro aqui que é polinomial mas não é exatamente linear poderia tentar ver se sai linear para algum mas o legal é quando você tem um resultado de NP completude que você quer restringir e tem duas entradas aqui que é o Max Cut o Max Cut ele era na verdade está NP completo aqui mas isso é um resultado agora de 2021 ele era em aberto na verdade é um problema famoso estava lá naquela tabela do David Johnson o guia lá de aqueles problemas que ele sugeria que ainda tem que a complexidade deveria ser determinada e o Max Cut para grafos de intervalos estava lá já desde na década de 80 e agora em 2021 foi provado veio esse resultado do Adkari e outros autores em 2021 que mostrava que o Max Cut em grafos de intervalo é NP completo a Celina na verdade o Vinícius eu devo dizer acho que chamou a atenção da Celina eu acho que ela tomou conhecimento através de Vinícius e a Celina me convidou para participar do grupo que o Alex do Alexander fazendo o doutorado dele a Ana da UFC e nós tentamos verificar porque na construção que eles faziam NP completura e redução dava um gráfico que nós tentamos calcular qual é o número de tamanhos distintos que era necessário e crescia como uma função de N dava para ver que crescia como uma função de N nós não conseguimos determinar exatamente mas certamente o limite inferior era uma função em N e nós tentamos controlar tentar adaptar aquela construção da NP completude para limitar os tamanhos então foi possível fazer a redução adaptando aquelas ideias mas mudando a construção para poder controlar o tamanho dos intervalos e mostrar que o Max Cut ele é difícil mesmo para interval count 4 bom isso é interessante para o Max Cut porque bom o problema o Max Cut foi aberto muito tempo mas olhando por esse olhar aqui do interval count também é muito interessante porque é o primeiro resultado eu acho que é em cima de um outro problema que não é reconhecimento é o primeiro e vale notar o seguinte que o Max Cut já foi tentado para grafo de intervalo unitário ou seja intervocar um tipo e já houve alguns resultados publicados inclusive que era NP completo mas depois se mostrou errado eu acho que é bem possível que é o intervocar o embutido pregando as suas peças eles estavam errados e hoje lá no Brent ainda está em aberto ainda está em aberto aqui o problema Max Cut para a unitária bom e algumas questões abertas aqui que eu deixei aqui para se alguém se interessar pelo problema quiser dar uma olhada e pensar em alguns problemas então por exemplo a lei Bovitz ela provou lá que mostrei aquela conjectura do Grahan que se tirasse um vértice você diminuiu o interval count de 1 e ela desprovou mostrou um exemplo que diminuiu de 2 e aí tem essa aberta essa conjectura então para se de repente dá para mostrar que uma outra constante aqui que não é 1 se isso é verdade ou seja será que então o interval count sempre cai de no máximo 2 ou não ou de alguma outra constante ou será que vai cair com uma função de n então por exemplo o Trotter por exemplo ele pensa desculpa ele não está o Trotter ele acha conjecturou já que cai como uma função de n só que não temos nenhum exemplo a respeito disso a única coisa que a gente tem é cair de duas unidades então é um problema interessante trabalhar com outras classes de subclasses de gráfico de intervalo tem algumas mas não tem tantas assim eu mostrei que a profundidade de alinhamento ela é um limite inferior para a contagem de intervalo agora caracterizar quais são os grafos que realmente a contagem de intervalo é a profundidade de alinhamento também é um problema de interesse esse último aqui envolvendo esse último aqui o max cut qual a complexidade do max cut para grafos com contagem de intervalo até 3 também problema interessante e no contexto lá daquele daquela formulação quadrática verificar se ela produz realmente o intervalo já que seria um algoritmo polinomial mas pelo menos para alguma classe restrita de ordem de grau é isso pessoal obrigado pela atenção mais uma vez obrigado pelo convite Vinícius então vou convidar a audiência a agradecer ao Fabiano pelo seminário junto comigo e a gente temos tempo para umas perguntas Fabiano é a vontade eu tenho eu anotei um monte aqui se deixar eu vou te alugar então vamos ver se o pessoal pergunta alguma coisa o microfone é no chat se não eu faço as medidas para o pessoal não ficar tímido vou começar com uma que você falou aí no finalzinho essa caracterização de quando o intervalo count é igual ao 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 nest 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 isso é eu fiquei imaginando que podem acontecer umas coisas estranhas assim imagina que você tem uma coisa do intervalo count 3 tá aí você quer entender o que acontece com você quer entender essa classe né os gráficos que o intervalo count e o nest in depth são iguais a 3 só que aí eu fiquei imaginando assim imagina que você tem um subgrafe induzido que tem talvez 3 não seja um bom número vamos supor 4 imagina que você tem um subgrafe induzido que agora sim esse tem intervalo count 3 mas o nest in depth dele na verdade é 2 então o que eu estou querendo dizer é de repente você tem um valor muito grande para o intervalo count pode esconder uma coisa meio mal comportada lá dentro mais ou menos no espírito da definição de gráficos perfeitos que a gente pede que a coisa seja bem comportada para todo subgrafe induzido será que não não seria sei lá especulando aqui talvez fosse um ponto de partida mais fácil se você exigisse isso para todo subgrafe induzido também o intervalo count para de todo subgrafe induzido também seja equivalente seja igual a sua profundidade de alinhamento isso isso fico imaginando que talvez seja uma coisa mais bem comportada é verdade é verdade e sem contar que você ganha uma classe de grafe hereditária que tipicamente é mais fácil de caracterizar do que do que classe de grafos arbitrários é uma boa observação é verdade sim tá uma outra pergunta bem básica o problema não está em NP não né assim não é fácil pelo menos de ver que está em NP né é o problema é se você dá a representação você tem que dar o início o fim de cada de cada intervalo isso para determinar o tamanho você tem que fazer a diferença desses extremos certo que é linear no tamanho da representação dos extremos que você der ok a diferença é linear na representação dos extremos exatamente e aí você depois que você tem esse tamanho você conta os distintos e também me parece que é mas o problema eu fico imaginando assim porque a gente não pode assumir que as coisas são inteiras né para início de conversa ah então desculpe olha só até pode assumir que é inteiro mas pelo menos você pode a princípio precisar de inteiros arbitralmente grandes aí a minha pergunta é o número de bits que você precisa para representar esses inteiros é limitado por um polinômio no número de versos né porque se for aí tudo bem eu estou convencido que pertence a NP é temos aqui inclusive eu pulei aqui em algum lugar aqui eu pulei nós mostramos que realmente dá para porque nem que você pode assumir que isso tudo é inteiro é muito óbvio muito claro então tem uma provinha para dizer isso né que você pode assumir que o interval count é é é você tem um modelo só com extremos primeiro distintos inteiros que realiza o interval count do grafo né mas agora o seguinte mesmo que esses tamanhos sejam grandes a questão é quando eu dou um modelo para você checar o interval count né provar que o interval count é K então o que eu estou dando são esses extremos os intervalos início e fim e aí me parece que agora a determinação o algoritmo em cima do tamanho é polinomial no tamanho da entrada você faz a diferença dos extremos não mas espera aí o tamanho da entrada é o tamanho do grafo né não do modelo isso mas o meu problema é será que eu não posso precisar de muitos bits para representar o modelo por exemplo aquele resultado que vocês tem lá o LAB é diferente para todo para A e B né a classe de grafo aí imagina que eu te dou um gráfico que pertence a L1π por exemplo aí agora agora eu quero um modelo que realize esse negócio eu sei que tem um gráfico que está ali que não está no L1 3.14 né nem no L1 1.1.3.145 sei lá qual é o próximo dígito do Pimas é entendeu meu ponto entendi imagina que eu escolhi o LAB onde o B é irracional por exemplo aí a minha dúvida é essa será que será que eu consigo limitar o número de bits como uma função do número de vértices sabe eu fiquei é eu não estou essa prova certamente não limita não trabalha com essa limitação agora eu não sei se estou pensando na prova se é um subproduto mas se fosse tinha que ser notado mesmo realmente não sei não sei não sei já surge um pouco quando a gente não tem nem certeza nem certeza que é NP porque essa era uma outra coisa que eu estava pensando assim pô quando você falou você mostrou o problema de programação quadrática lá e aí eu pensei assim esse é um limite dá um limite superior ao algoritmo eu pensei assim como é que eu faria um algoritmo de força bruta para encontrar valor exato e isso é difícil eu fiquei pensando não sei como não é óbvio pelo menos para mim como imagina que vocês não saibam como aqui se você usar esse resultado não precisa ser obviamente polinomial só de força bruta até exponencial se você usa esse resultado aqui você começa pesquisando tamanho por tamanho por exemplo o comprimento total do modelo do menor extremo até o maior extremo usando só inteiros é um agora dois três quatro certo mas quando você para? eu concordo que o algoritmo para alguma hora ele vai chegar no ótimo mas quando é que você para o algoritmo? quando é que você sabe que está no ótimo? você sabe para cada para cada um dos tamanhos que você está testando você testa todos os valores de interval count você testa do um você sabe que tem um limite superior não pode passar de digamos de n na verdade tem você tem você tem você tem no máximo n tamanhos distintos certo então você pode testar desses n tamanhos distintos atribuindo a todos os possíveis vértices aí você esgota um tamanho máximo é não mas ainda assim você poderia encontrar um e lá na frente um tamanho um modelo bem maior é de repente algum precisa de um extremo de comprimento sei lá muito maior é verdade porque é isso que me causou estranheza por isso que eu fui pensar no pertencer a NP porque em geral se pertence a NP você consegue fazer força bruta você só enumera todos os certificados exatamente então eu não consegui pensar nem dos dois jeitos nenhum jeito de verificar o certificado nenhum jeito de testar na força bruta sei lá todos os modelos possíveis alguma coisa assim é 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 alguém tem mais alguma pergunta bom vamos agradecer ao Fabiano e a gente encerra a gravação e eu alugo ele um pouquinho mais depois em off para não alugar audiência também obrigado de novo Fabiano bem legal obrigado muito legal obrigado 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 tchau tchau